dizer que existe uma atração pelas ideias que são, aparentemente, mais generosas. É claro que a esquerda atrai, porque ela promete o céu. Só que o que ela entrega é o inferno. Ela entregou ditadura na China, ditadura na Rússia, ditadura em Cuba, ditadura na Venezuela. Ela entrega ditadura e miséria. Isso é o que ela entrega. O que ela promete é o céu e o paraíso. Agora, nós estamos acompanhando a história da civilização ocidental. A democracia começou com os gregos, limitada só aos cidadãos. Aí passou para Roma, limitada aos patrícios também. Mas aí entrou o direito romano. Depois passou lá para os ingleses, com o direito de consulito ordinário. Depois houve uma revolução muito interessante. Uma revolução dos Estados Unidos, em 1776, e uma revolução na França. Os mais nobres ideais estavam na França. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram nobres ideais. Mas a visão era também intervencionista. Resultado da França. Três, quatro anos depois de decapitar o rei, decapitaram, guilhotinaram o próprio Robespierre. Primeiro, o Robespierre guilhotinou os amigos todos. Danton, todo mundo que fez a revolução com ele. Ele guilhotinou primeiro. Depois guilhotinaram o Robespierre temor. E depois viraram as guerras Napoleões. Os mais nobres ideais viraram uma tragédia no continente inteiro. Guerra, fome, frio. Foi o capeta. Os ideais eram nobres. Vamos libertar toda a civilização dos reis. Era um ideal nobre. Só que foi morte, 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 sangue, morte, morte, morte. Enquanto isso, estava acontecendo uma revolução pacífica do outro lado do mundo. Eram os americanos. Na mesma época, mais ou menos, os americanos viram e falam o seguinte. Não queremos receber esses impostos dos ingleses. Não vamos ser tributados sem representação. No taxation without representation. Nós não conseguimos votar lá no parlamento. E eles ficam botando imposto sobre o chá, imposto sobre o tabaco. Revolução. Vamos brigar com eles. Brigaram com eles. Na mesma hora, criaram uma constituição muito simples, que basicamente dizia o seguinte. Olha, nós temos liberdade de empreender, liberdade de escolher nossa religião. Liberdade. Nós queremos liberdade. Então, uma de os mais nobres ideais, franceses, coincidiu com o fim da grandeza da França. A França, dali para frente, só começou a descer. Depois, apanhou lá na guerra, em 1870, na guerra franco-prussa, apanhou para a Prússia. Depois, chamou o mundo inteiro para salvar, quando os nazistas invadiram. Quer dizer, daí para frente, a França começou enorme, culturalmente um gigante, espetacular, mas partiu na direção errada. Os americanos, ao contrário, viraram a maior potência do mundo. Tem um livro, Kenneth Maxwell, um brasilianista também, falando sobre os americanos, na mesma época.